Estação TJ informa Alô profissionais de psicologia A comarca de São Félix do Araguaia a 1180 km da capital abre processo seletivo para psicólogos As inscrições podem ser realizadas do dia 11 a 21 de março na central de administração do fórum da comarca de São Félix do Araguaia do meio dia às 6 da tarde As inscrições são gratuitas Os selecionados devem ser maiores de 21 anos Além da comprovação acadêmica devem comprovar que não tem antecedentes criminais Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site